No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvinte! Sabe qual é a maior desculpa que eu ouço de pessoas que não vão à igreja? Ah, eu não tenho tempo pra ir pra igreja. Sabe qual é a definição de tempo, gente? Tempo é prioridade. Nós temos tempo pra tudo aquilo que é prioridade ou necessário para nós. Se você não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade pra você. Veja, ninguém diz que não tem tempo de ir ao trabalho ou de ir ao médico quando está doente. Por quê? Porque essas coisas são prioridades em nossas vidas. Em Eclesiastes capítulo 3 está escrito que há tempo pra tudo debaixo dos céus. Então, que tal parar de dar uma desculpa dizendo que não tem tempo pras coisas de Deus? Você não tem tempo para Deus, porque as coisas de Deus não são prioridades pra você. Mas, agora pensa comigo, já imaginou como seria se Deus te tratasse com a mesma prioridade que você trata a Ele? A vida é um eterno processo de plantio e colheita. E eu tenho certeza que quem planta desprezo colhe solidão. Bom, acho melhor encerrar por hoje, não é? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melchi.